Sejam bem-vindas e bem-vindos ao portal ABA Digital. Salve este número na sua lista de contatos para saber de tudo o que acontece na ABA e receber todas as informações. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa, mas se sair, use a máscara. Evite a aglomeração. No vídeo 17, o Chico Bento, a Rosinha e o Zé Lelé resolvem organizar a Hora da Vila. Apagar as luzes por uma hora para mostrar que juntos é possível e urgente agir em defesa da natureza, a crise climática e a perda da biodiversidade. E de como todos nós podemos fazer algo para reverter esse quadro e renovar a nossa relação com a natureza. A mudança começa em nós e não importa se forem ações pequenas. Vamos ver como Chico Bento, a Rosinha e o Zé Lelé estão organizando a Hora da Vila? Os três chegam muito animados na casa do pai do Chico Bento, o Nho Bento, e contam para ele o que querem organizar a Hora da Vila. Chico Bento diz a ele, vamos reunir as pessoas em algum lugar para falar sobre os cuidados com o meio ambiente. O meu Bento fica muito animado, boa ideia, eu sei de um lugar muito bom para fazermos a reunião, um lago onde eu brincava quando era criança. Vocês vão gostar, a água é clarinha, tem muitas plantas ao redor, passarinhos. Vamos lá? Não fica muito longe, em um instante, chegamos lá. Todos ficaram muito animados em conhecer o lago. Foram conversando e conhecendo todo o caminho até chegar no lago. De repente, sentem um cheiro ruim, estão se aproximando do lago. Inho Bento, fica triste, não é possível. O que aconteceu com o lago? Zé Lelé, assustado, perguntou a Inho Bento. O senhor nadava neste lago? Eu nadava, mas não era assim. Todo poluído, as plantas acabaram. Nem os passarinhos estão mais por aqui. Zé Lelé comenta. O que tem muito por aqui é lixo. Não vai dar para fazer a reunião aqui. Rosinha concorda. É melhor esquecer este lugar. Chico Bento fica irritado e responde. De jeito nenhum. Este lugar é exatamente o que precisamos. Temos que mostrar para as pessoas que este lugar já foi bonito. Mas, como ninguém cuidou dele, ele está desse jeito. Rosinha fica espantada. Mas, Chico, uma reunião aqui vai deixar todo mundo triste. Meu Bento concorda com a Rosinha. Vai mesmo. Chico Bento tem outra ideia. Não vai ficar triste se conseguirmos limpar e deixar como antes. Rosinha se animou novamente. É verdade. As pessoas vão ver que é possível ajudar a natureza. Zé Lelé fica preocupado e diz. Mas, como vamos fazer isso? Chico Bento pensa e começa a se desanimar. Ainda não sei. Meu Bento diz a todos. É impossível limparmos sozinhos. Precisamos de muito dinheiro e pessoas para trabalhar. Rosinha pergunta. Será que o meu Bento está certo? Zé Lelé responde. Ele sabe melhor do que nós. Chico Bento fica nervoso. Não podemos desistir tão fácil. Já sei quem pode nos ajudar. Quando olham para o lado, veem que toda a turma estão chegando para ajudar. O cebolinha, o cascão, o franjinha, a Mônica e a Magali. A Mônica, muito empolgada, diz. Quando vocês pediram ajuda, logo pensei no franjinha. Ele sempre tem uma solução para essas coisas. Franjinha, escuta seu nome e se aproxima falando. Por acaso, eu tenho trabalhado muito. Numa experiência que vai nos ajudar. A nanotecnologia. Chico Bento diz. Que palavra difícil. Franjinha explica. Mas não é tão complicado. São micropartículas ionizadas. Que vão iniciar uma reação química no lago. Chico Bento, Rosinha e Zé Lé ficam pensativos. E dizem. Parece complicado. Muito complicado. Não entendi nada. Franjinha sorri e traz para eles verem um equipamento. Vocês vão entender quando começarmos. Esta bomba propulsora vai ajudar. Franjinha coloca a bomba no lago e explica. As micropartículas vão causar pequenas descargas elétricas. Para matar as bactérias. Enquanto isso, nós podemos limpar as margens do lago. E recolher tudo o que foi jogado por aqui. Algumas horas depois, Chico Bento, desanimado. Já recolhemos muita coisa por aqui. Zé Lé olha para o lago e diz. A água está borbulhando. Franjinha responde. É assim mesmo. São as descargas elétricas. Limpando a água. Com o tempo, ela vai ficar clara como antes. Enquanto a máquina trabalha, Zé Lé diz a eles. Quando alguém joga algo no chão e não pega, outras pessoas vêm e fazem igual. E assim, todos nós sofremos as consequências. Franjinha diz a eles. Precisamos manter as margens do lago limpa. E não deixar que joguem esgoto aqui. Este lugar vai ficar ótimo. Chico Bento feliz diz. Combinado. Vamos ficar de olho e pedir ajuda. Não pode jogar mais nada por aí. Vamos cuidar deste lugar. Como cuidamos da nossa própria casa. Ou até melhor. Seu quarto é uma bagunça, Lino. Então, acho que já podemos marcar uma data para a hora da vila. Alguns dias depois. No dia marcado e hora marcado. Aconteceu a hora da vila. Ao redor do lago, várias pessoas se reuniram. Conversaram. Cantaram. Tocaram instrumentos musicais. As crianças também se divertiram. Encontraram os amigos. E brincaram muito. Chico Bento, Rosinha e Zé Lelé estavam muito felizes por verem aquele lugar bonito de novo. Os convidados também adoraram participar da hora da vila. Tinham várias famílias. Gostaram muito de ver a água do lago limpa. E a vegetação preservada. E o Bento feliz diz a eles. Não sei fazer discurso. Mas quero aproveitar que estamos aqui reunidos. Para dizer umas palavras. Eu tinha uma lembrança muito boa deste lugar de quando eu era criança. Mas, quando cheguei aqui, ver ele destruído foi muito triste. Isso me mostrou que pode acontecer com o planeta inteiro. Se não cuidarmos melhor dele. Aprendi com o Chico Bento algo muito importante. Que podemos mudar nossas atitudes. Sem esperar que ninguém faça isso por nós. Não vamos desistir. Cada um de nós pode fazer a sua parte. Economizar água. Cuidar. Reciclar. Escolher produtos que não agridem a natureza sempre que possível. Aproveitar as coisas que ainda tem utilidade. No momento de consumir, ser consciente. E também repartir com quem tem menos que nós. Chico Bento abraçou o seu pai e disse. Obrigado, pai. Você nos disse tudo o que precisávamos escutar. O meu Bento, emocionado, responde. Eu que agradeço vocês, crianças. Me fizeram enxergar que não podemos cruzar os braços e aceitar o que está errado. Eu espero que, nesse momento, outras pessoas espalhadas pelo mundo possam enxergar a mesma coisa. Rosinha Feliz responde. Tenho certeza que isto está acontecendo. Chico Bento, também muito feliz, diz. Foi muito linda esta noite. Com a ajuda de todos, nós conseguimos fazer este lugar ficar bem melhor. Rosinha completou. Acho que podemos fazer mais que isso, Chico. Podemos fazer do mundo um lugar melhor. Vamos nos unir a esta turminha? Economizar água, economizar água, reciclar, escolher produtos que não agridem a natureza sempre que possível. Aproveitar as coisas que ainda têm utilidade. No momento de consumir, ser consciente, cuidar de nós e de quem está ao nosso redor. E também repartir com quem tem menos que nós. Não vamos desistir. Cada um de nós pode fazer a sua parte. Podemos mudar nossas atitudes, sem esperar que ninguém faça isso por nós. A mudança começa em nós. E não importa se forem ações pequenas. Se todos nós fizermos pequenas ações no nosso dia a dia, isso se transforma em uma grande diferença. Me lembrei dos guardiões da natureza. Vamos criá-los? Temos vários programas para criá-los. Mas, como os guardiões possuem muito trabalho, estão sempre em ação, se movimentam muito. Vou escolher o Scratch para criá-los. Porque podemos desenhar e depois colocá-los em ação. Vamos ao Scratch? Busque o seu navegador e digite Scratch. Se estiver no smartphone, não esqueça de clicar nos três pontinhos, à direita e em cima, para escolher a opção Para computador. Primeiro, vamos nos inscrever. É gratuito. Clique em Aderir ao Scratch. Na página inicial, clique em Inscreva-se. É necessário preencher o formulário. Peça ajuda ao seu familiar, que estiver mais próximo. Crie um nome de usuário. Não utilize seu nome verdadeiro. Crie uma senha. Escreva em algum lugar, para se lembrar depois. A senha é secreta. Não compartilhe com outras pessoas. Para confirmar, digite novamente a senha. Clique em Próximo. Em que país você mora? Selecione um país. Clique em Próximo. Quando você nasceu? Escolha o mês e o ano. Clique em Próximo. Qual o seu gênero? Escolha uma opção. Clique em Próximo. Qual o seu e-mail? E-mail é o seu endereço eletrônico, por onde o Scratch poderá enviar mensagens para você. Esta informação é obrigatória. Pode ser o e-mail do responsável por você. Digite o seu e-mail e clique em Crie sua conta. Bem-vindo ao Scratch. Clique em Começar. Nesta tela, criaremos os guardiões e os seus movimentos. Clique no globo e altere o idioma do programa. Escolha Português Brasileiro. Temos a tela dividida em cinco partes. Os blocos de códigos, os comandos de cada código, a nossa programação, as nossas criações, os objetos. Aqui visualizamos o que está sendo criado. Esse é o nosso famoso gatinho. Podemos deixá-lo ou retirá-lo. Você pode escolher Vou Deixar. Para retirar, é só clicar na lixeira. Vamos desenhar? Clique em Selecione um ator. Escolha Pintar. Escolha o pincel, o tamanho e a cor. Desenhe. Para terminar, clique em Arquivo. Salvar agora. Imagine, crie, desenho. Espero você no próximo vídeo. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa. Mas se sair, use a máscara. Evite aglomeração. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook e Youtube. Até mais!